O que é esta sensação? Informação útil a qualquer hora, cabo rosa, cabo rosa, cabo rosa. Com mim aqui é a malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho só falar de um tópico que eu acho bastante importante e que nos últimos dias tem estado um pouco atrapalhado assim na minha vida, que é a questão do sono. Como vocês sabem, durante o sono o nosso corpo regenera. Não é que ele se desliga automaticamente ou que desligue completamente, na verdade. Ele reserva alguma da sua energia especificamente para que o cérebro armazene informação. Portanto, o cérebro nunca está parado. Apesar do corpo estar em repouso, o cérebro, na altura do sono, trabalha muito mais, em média, do que durante o resto do dia. E nós temos vários ciclos do sono onde, basicamente, processamos informação, integramos e isso tudo consome alguma energia. E o cérebro precisa, em média, de 8 horas, ou o corpo, na verdade, precisa, em média, de 8 horas de sono por dia, para que todos estes processos de rapid eye movement and non-rapid eye movement, destes ciclos de sono, sejam bem processados, digamos. Portanto, aqui, um ciclo que costuma durar 90 minutos e 8 horas de sono são, deixem-me fazer aqui uma quick math. 8 horas, portanto, 480 minutos, a dividir por 90 minutos, dá uma média de 5 a 6 ciclos de sono completos, de 90 minutos, hora e meia. E venho falar disto porquê? Porque, nesta última semana, o meu ciclo de sono tem estado completamente perturbado. Porquê? Porque me vou deitar tarde, muitas das vezes, porque já comecei a trabalhar na dissertação e os novos horários que tenho de reabilitação cardíaca lá na faculdade e de algum trabalho autónomo, estão a impedir que eu faça um bom ciclo de sono. Eu tinha planeado ir deitar-me este ano, letivo, por volta das 10, 10 e meia, e acordar mais ou menos às 6 e meia, 7 horas. Isto porque, para um bom sono acontecer, nós devemos deitar-nos a horas em que o corpo consiga produzir certas hormonas de sono reparador. E, se vocês lerem o livro Why We Sleep, ainda não o li completo, mas é um livro excelente, que explica as principais razões da nossa necessidade, enquanto seres humanos, de dormir. Mas, se vocês lerem esse livro, lá explica que existem certos períodos, ou existem certos horários, em que o nosso corpo produz certas hormonas. Por exemplo, a hormona reparadora é produzida antes da meia-noite. Ou seja, nós já devemos estar a dormir antes da meia-noite. E vocês rapidamente notam quando um sono é bom, ou uma noite é bem passada, e notam perfeitamente também quando uma noite não é bem passada. Por exemplo, se vocês se deitarem antes da meia-noite, e adormecerem antes da meia-noite, e acordarem por volta das 6 e meia, 7 horas, é muito mais provável que vocês acordem bem dispostos, energéticos, e as vossas funções cerebrais de concentração, memória, estarem muito mais aprimoradas quando este cenário acontece, versus quando vocês se deitam depois da meia-noite, mesmo que durmam 8 horas. E neste cenário vocês acordam com um mood, digamos, mais irritadiço, não têm tanta paciência, ou seja, parece que estão com o cérebro, com a cabeça, noutro planeta. E, pronto, é mais ou menos in between estes dois cenários que eu tenho estado, que os meus ciclos de sono têm estado muito irregulares. Às vezes vou-me deitar à meia-noite e acordo às 7, outras vezes deito-me às 10 e meia, e acordo às 6 e meia, mas não é regular. É, portanto, manter uma regularidade dentro daquilo que é saudável para que consigamos notar melhorias progressivas e consistentes. E o sono é das coisas mais importantes que nós temos na vida, especialmente para atletas. Eu falo no contexto de atletas porque, pronto, eu sou fisiologista do exercício, trabalho, quer com este tipo de população de alto rendimento, com populações, digamos, normais e populações clínicas no futuro. E o sono é a componente essencial que permite que o vosso corpo sofra upgrades, digamos assim. Se vocês, no dia anterior, treinarem bem, alimentarem-se bem, é no sono que todo o vosso trabalho vai ser integrado e solidificado. Pensem nisto como se tivessem construído uma casa. Se vocês não tiverem um cimento consistente, não adianta estarem a adicionar blocos de tijolos uns em cima dos outros, porque a dada altura vem um vento, ou damos um encontro na parede, ou acontece-se alguma coisa, alguma catástrofe, sei lá, algum imprevisto, na natureza ou no dia-a-dia, e os tijolos caem. É a mesma coisa connosco. Se o nosso sono não for consistente e, digamos, bom, ter os timings certos para deitar e acordar, e o ambiente em que dormimos também não for bom, os nossos treinos e a nossa alimentação vão por água abaixo. Foi uma boa metáfora. Tenho que admitir que foi uma boa metáfora. Mas é isso. Estava a falar do quê agora? Perdi-me. Eu tenho tantas ideias na cabeça que, às vezes, eu perco-me no meio de tudo isto. Mas pronto. Era mais ou menos esta a ideia que eu queria transmitir. Ah, já sei o que é que ia dizer. O ambiente em que nós dormimos também é bastante importante. Se dormimos num quarto demasiado quente, vamos ter mais dificuldades em adormecer. Se dormimos num ambiente muito frio, vamos também ter dificuldades em adormecer, porque, basicamente, o nosso corpo vai entrar em ciclos de tremores para tentar aquecer o corpo. E também não é desejável. A temperatura ideal de sono situa-se aí entre os 19 a 20 graus. Temperatura ambiente. E, para quem não tem ar-condicionado, uma estratégia que eu utilizo bastante é, antes de dormir, eu abro a janela do quarto, que dá para o exterior, como é óbvio, e... deixo entrar algum ar. E deixo também um pouco a janela aberta à noite. Porquê? Para que não se acumule dióxido de carbono dentro do quarto. E aqui as trocas gasosas também vão, de certo modo, influenciar a nossa saúde. Portanto, se tiverem um quarto bem ar-jado, e aqui já estou a divagar um pouco, mas, se vocês tiverem um quarto bem ar-jado, têm muito menos micróbios, têm sempre bons níveis de oxigênio, que são importantes para os processos energéticos do corpo, e a saúde pulmonar. E, com isto eu estava a dizer que consigo manter mais ou menos uma temperatura fria, mas agradável, durante a noite, se vocês não têm ar-condicionado. E mesmo que tenham ar-condicionado, também não é bom estarem a pôr 19 graus ou a meter o aparelho a trabalhar a noite toda, porque estão a consumir energia, e estas questões atualmente da Environmental Climate Changes. Temos que ter um pouco de cuidado com isto. Talvez, metam um timer no... Esqueci-me o nome. Do ar-condicionado, talvez para meia hora. Uma hora. Pelo menos antes de vocês irem dormir. Talvez meia hora seja suficiente. E pronto. Também não devem dormir em ambientes com muito barulho. Por exemplo, é muito difícil no meu quarto eu não dormire sem earplugs. Porque eu vivo num prédio relativamente antigo e em que não existe isolamento sonoro. Nem todas essas questões de proteção contra os ruídos que os prédios mais recentes têm. Portanto, eu adotei esta estratégia já há dois anos de dormir com earplugs. Não é confortável ao início porque as vossas orelhas, os vossos lobos auriculares não estão... o vosso ouvido na verdade não está habituado a dormir com uma pressão porque aquilo são esponjas que expandem depois. Mas com o tempo vocês vão se habituando e também o corpo ganha alguma... ou perde alguma sensibilidade a estes barulhos digamos que perturbam o sono. Eu tinha bastantes dificuldades ao início e os meus ciclos de sono andavam muito mais perturbados inicialmente do que agora porque adotei estas novas estratégias. mas é isto. O sono é tão tão importante que eu não consigo conceber não consigo compreender como é que há pessoas que gostam de preencher o dia todo com atividades e preferem roubar um pouco de tempo ao sono para fazer estas atividades do que o contrário. Isto vai sendo sempre um ciclo de downgrade. se vocês estão constantemente a roubar tempo de sono a vocês próprios o vosso corpo cada vez vai ficando mais desregulado começa a entrar mais em stress e isto conduz a longo prazo se vocês trabalharem a overload ou seja não estou a encontrar agora a palavra em português que se falava há muito tempo mas é tipo o vosso corpo entra em overload burnout é burnout eu queria dizer burnout o vosso corpo entra em burnout e vocês não querem chegar a este estado porque depois para sair do mesmo é muito complicado mas pronto vou dar aqui algumas dicas digamos que eu considero úteis que são deitar-se entre as dez dez e meia ou cedo mais cedo mas tipo para a população em geral especialmente estudantes é um pouco difícil aqui deitar-se antes das dez mas quando possível entre as nove e as dez e acordar entre as cinco seis horas da manhã se conseguir a manter regularidade neste horário se não entre as dez onze acordar entre as seis sete horas seria o ideal para a maior parte da população mais uma vez digo estudantes claro que existem vários fatores que podem influenciar isto como viverem longe das vossas faculdades ou locais de trabalho e terem que apanhar transportes públicos isto deve entrar no vosso planeamento porque tipo se demorarem uma hora para chegar ao vosso trabalho todos os dias é preferível como é óbvio deitarem-se mais cedo e acordarem-se mais acordarem mais cedo se não dez onze horas e acordar entre as seis sete eu acho que dá para manter a gain isto é um cenário ideal mas claro que também não adianta estar a manter um certo padrão quando não é sustentável o que é que eu quero dizer com isto se os vossos horários de trabalho flutuam demasiado e por exemplo vocês três dias por semana saem do trabalho às oito e ainda não jantaram mas tinham planeado ir para a cama nove dez horas se calhar vai ser inconcebível nestes dias vocês deitarem-se a essas horas para acordarem às seis sete horas estão a perceber aquilo que eu quero dizer portanto é um pouco como o treino ah qual é o melhor plano de treino para isto aquilo e o outro não existe é um pouco jogar com estes fatores para tentarem encontrar aquilo que melhor se adequa às vossas necessidades diárias e aos vossos horários o importante é manter uma consistência dentro daquilo que é saudável portanto dormir oito horas sete ou oito horas para um adulto é o recomendado ter um ambiente no quarto se possível com algum isolamento sonoro temperatura amena dezenove vinte graus mais ou menos e dormir em horários regulares e pronto eu decidi trazer este tema esta semana porque eu tenho tenho esta necessidade de manter regularidade nas coisas eu acho que qualquer ser humano na verdade tem necessidade de manter regularidade nas suas atividades porque depois se os vossos horários andarem all over the place é muito mais estressante e a longo prazo vocês podem entrar em burnout e ninguém quer entrar neste estado de saúde portanto espero que tenham gostado do episódio desta semana não consigo garantir que para a semana eu tenha este microfone que isto é é de um amigo meu mas estaremos novamente no cenário dos episódios anteriores portanto malta se gostaram do tema já sabem deixem o vosso like subscrevam o canal ativem o sininho também que ajuda bastante a eu saber que os temas e o conteúdo são do vosso agrado e permite-me criar mais coisas à volta destes mesmos temas e quem sabe diversificar aqui formas de abordar os mesmos temas para atingir mais um público mais avançado e pronto vejo-vos no próximo episódio fui tchau tchau